E minha boca tá sentindo o que hoje vai acontecer Já ficamos no caso e já bateu na trave Mas hoje minha meta é ficar com você Eu já errei demais, eu quero ser certinho Solteiro e sé passado, eu quero um casa Ou sim, tive uma boa ideia Que tal beijar minha boca e ser meu amorzinho? E não é meu aniversário, mas te peço assim Dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim Não é meu aniversário, mas te peço assim Dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim Eu já errei demais, eu quero ser certinho Solteiro e sé passado, eu quero um casalzinho Tive uma boa ideia Que tal beijar minha boca e ser meu amorzinho E não é meu aniversário, mas te peço assim Dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim Não é meu aniversário, mas te peço assim Dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim